Por isso, vou fazer três perguntas. A primeira veio da plateia para o Edmundo Kloss. Kloss, uma pessoa que está aqui conosco quer saber o seguinte, qual é a produtividade da indústria brasileira na sua área comparada com os Estados Unidos e com a Europa? A produtividade da indústria alimentícia no Brasil se assemelha à dos Estados Unidos e da Europa? Sem dúvida nenhuma. Nós não estaríamos exportando nessas condições que ele acabou de citar. E nós estamos fazendo isso e sustentando superávites cada vez mais importantes nesse país. Se vocês olharem a lista de superávites que nós apresentamos, nós estamos apresentando qualquer coisa entre 30 e 40 bilhões de dólares de superávites por ano. se imaginem, isso deve, obviamente, a dois motivos. Primeiro, nós importamos quase nada. A importação nossa é em torno de 5 bilhões por ano, e assim mesmo incluído aí a farinha de trigo, ou o trigo que vem da Argentina. E mais umas periferias que vêm, mais algumas coisas que tem. O que nós produzimos internamente no país é absolutamente autossuficiente em praticamente tudo. Ele não tem azeite, por enquanto, já está se pensando em plantar azeitonas aí, quem sabe algumas regiões no Brasil já têm condições para isso, mas, basicamente, no resto, tudo é absoluta independência. Então, as condições que nós temos são as melhores possíveis. E a eficiência nossa por terra, nós estamos batendo recordes, um atrás do outro, em termos de... no manejo da terra. Uma das especialidades do país. E foi graças a essa eficácia que a Embrapa e o setor que investiu pesadamente em maquinário, em equipamentos para a nossa agricultura, que é moderna, forte, tanto é que nós transformamos em primeiro país em muita coisa. Se for ler a lista do que nós somos, nós somos o segundo exportador mundial de alimentos processados em volume, e quinto em valor. E o valor se explica por causa do dólar, quer dizer, se nós formos converter o dólar do jeito que estava, nós teremos... os volumes nossos são, evidentemente, menores. Primeiro produtor exportador de suco de laranja, primeiro de açúcar, segundo... só de açúcar. Açúcar deu 90% a mais de venda esse ano. Provavelmente o setor está feliz da vida, porque escoa a sua produção de uma maneira bastante tranquila, não há perigo nenhum de sobrar estoques. Então, o setor sucracoleiro está se regozijando. E o açúcar traz mais lucro para as usinas do que o etanol. Obviamente, o etanol ainda tem problema, combustível, atrelado a preço de petróleo, e isso, enquanto não se resolver, também não se der desfazer esse nó, vai continuar desse jeito. Preço amarrado não tem nada a ver com custo. Enfim, a resposta é sim, absolutamente superiores a praticamente grande parte das agriculturas do mundo hoje. Perfeito. Fernando, também veio da plateia uma pergunta relacionada a agências reguladoras. Como é que você avalia essa atuação das agências reguladoras no seu setor? Alô? Bom, a principal agência reguladora do setor é a ANP. Eu diria que a ANP, ao longo dos últimos anos, tem sido uma agência profundamente ativa e de gente muito competente, muito competente. Acho que, começando pela doutora Magna, que é a atual presidente, eu acho que nós não podemos reclamar disso. Tem sido muito dura com a Petrobras. Eu lembro que, antigamente, a Petrobras queimava 8% do gás, o que é algo criminoso. Primeiro para o meio ambiente, depois para a economia do país. E reclamamos com a ANP, e eles foram muito enérgicos e foram reduzindo gradativamente. Hoje a Petrobras queima por volta de 4% do gás, o que é a média mundial. Então, está dentro dos parâmetros internacionais. Estão muito preocupados com a especificação do gás que o Brasil tira. Então, eu diria que eu não posso reclamar de agenda regulatória do meu setor. Entretanto, se é no caso do Ministério da Energia, aí eu vou passar a tarde reclamando. Porque se tem um setor que não funcionou nesse país, foi o Ministério de Minas e Energia. Foi absolutamente incompetente durante 13 anos. O ministro Eduardo Braga tentou mudar isso. Infelizmente, para nós, no caso da Energia, veio o impeachment e o ministro saiu. Agora temos um jovem muito comprometido, o ministro Fernando Pizerra, e eu acredito que ele vai começar a mexer no assunto. Então, a agência reguladora é excelente, o Ministério, péssimo. Obrigado. Tachini, uma pergunta também da plateia para você. Você acredita que vai haver uma recuperação da economia a curto prazo no país? Olha, eu acho que, pelas próprias condições, até estatísticas da crise gerada para esse ano, e com o cenário que já está apontado para a redução da taxa de juros, eu acredito, sim, que nós tenhamos, para o ano que vem, um crescimento. Mas um crescimento muito mais por conta da retomada da indústria, que realmente foi muito machucada, do que por uma retomada mais consistente dos investimentos em infraestrutura, que, a meu juízo, é quem deveria estar puxando o ciclo. Porque as indústrias ainda estão muito machucadas pelo tempo que passaram sendo judiadas pelo câmbio e por uma falta de política industrial consistente. Aqui, no meu país, nós temos uma mania horrível de confundir política anticíclica e de exceção com política industrial. Então, tem uma série de instrumentos de política ou de política anticíclica, que foi utilizada pelo BNDES e pelos ministérios, e que, certamente, dado a situação adversa do contexto macroeconômico, de juros elevados e câmbio valorizado, muitos aproveitam para dizer, está vendo como a política industrial não funcionou? Ela funcionou, sim, porque, se não tivesse feito aquilo, ia ter virado pó à indústria, como quase virou. Então, na realidade, a questão da política industrial tem que estar inserida no contexto de uma política macroeconômica para que, de fato, ela tenha sua eficácia. Então, respondendo objetivamente, eu acredito, sim, em um crescimento já em 2017, mas muito mais puxado pela questão da indústria, que chegou em patamares realmente bastante baixos de estoque e tem que renovar seus investimentos, do que a própria infraestrutura, que eu acho que, só a partir do segundo semestre do ano que vem, com as medidas que estão sendo tomadas, possa, de fato, puxar o crescimento. Ok. Muito obrigado pela participação. Uma salva de palmas aos nossos. Muito obrigado pela gente vindo. Obrigado. 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 Obrigado.